Meus amigos, estamos muito próximos do lançamento de Wild Hearts, esse novo hunting game do estúdio Omega Force, que é um estúdio que já fez os jogos Tolkien, muito comparado com a franquia Monster Hunter devido às suas similaridades. E agora Wild Hearts também vem no mesmo gênero tentando atrair os jogadores de Monster Hunter com uma nova proposta de caça. Devido à proximidade do lançamento, muitas pessoas estão curiosas procurando mais informações sobre o jogo e nesse vídeo eu vou abordar muita coisa para vocês, tá? Então é tudo o que você precisa saber antes de comprar o jogo, antes de assinar o jogo em algum serviço que ele estiver disponível. Porque rolou um AMA, né? Basicamente é um espaço que o desenvolvedor do jogo cede para a fanbase para perguntar qualquer coisa que quiser e eles estariam respondendo, tá? Isso rolou na comunidade do Reddit, lá do Wild Hearts. E temos muitas informações, então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal é focado em Monster Hunter e eu cubro também outros action RPGs, como The Witcher, Souls-like e jogos do gênero em geral. Então se você curte esse gênero, se inscreve no canal que você vai gostar. Tá rolando também um sorteio de Monster Hunter, caso você queira participar. Vou deixar o link com as regras na descrição. E deixo o convite para você participar da nossa comunidade do Discord. Já criei essa linha de Wild Hearts lá para a gente se reunir no lançamento desse jogo, colar e jogar juntos, tá bom? E a gente já tem uma playlist com a cobertura geral de tudo que está saindo aí de Wild Hearts aqui no canal também. Se você quiser conferir os demais vídeos, dá uma olhada lá nessa playlist. Pois bem, vamos lá então que temos muitas informações para a gente conversar nesse vídeo, beleza? Vamos a algumas das coisas que foram faladas lá nesse Yama. Então primeira coisa, o mapa de Asuma, que é a região aí do Wild Hearts. Calma aí, deixa eu puxar para cá, fechar o WhatsApp, se é que fez algum barulho aí, mas enfim. A região de Asuma tem quatro grandes áreas exploráveis, que representam estações diferentes. A cidade central, que é o hub principal, se chama Minato. E alguns outros lugares que atualmente são secretos, só vão ser revelados enquanto a gente estiver jogando. Ou pode ser que eles tragam mais alguma informação ainda na semana de lançamento. Os quemonos são os monstros do jogo, tá? Então não são chamados de monstros como em Monster Hunter, eles são chamados de quemono. E a gente já tem confirmados 20 mais, ou seja, são mais de 20 quemonos confirmados no lançamento, tá? Além de outras faunas, alguns monstros menores, como viados, coelhos, etc. Alguns monstrinhos que a gente vai ver ali espalhados pelo mapa também, tá bom? E novos quemonos serão adicionados após o lançamento, tá? Provavelmente role um esquema de roadmap também, similar ao que a gente vê com Monster Hunter. E novos quemonos cheguem ao jogo, né? No decorrer do tempo aí, beleza? É raro, mas o quemonos vai lutar entre si. Deve ser algo similar ao que rola em Monster Hunter, né? Que foi implementado no Monster Hunter World, que é as Turf Wars, onde um monstro começa a brigar com outro e tal. Mas segundo os desenvolvedores é algo raro, né? Ou seja, não deve ter sido muito o foco de implementação deles a briga entre os quemonos. Mas existe, né? Ela pode acontecer. No meio da campanha, você vai encontrar um Might Kemono, versão de alto escalão, né? Deve ser tipo um rank elevado aí. E você pode voltar ao estado do mundo anterior a qualquer momento no mapa, se desejar, lutar contra o Kemono inicial. Ou seja, ele em nível baixo, né? Então deve ser algo muito similar ao rank baixo, rank elevado do Monster Hunter. Os quemonos menores podem ser capturados como animais de estimação e oferecem recompensas especiais por meio de gabinetes karakuri, que você pode construir para eles. Então é meio que você pode usar alguns monstros menores com pets, né? E aí você, pelo que eu entendi, você captura eles, coloca eles presos a isso? Ou uma espécie de karakuri? Isso aqui não ficou muito claro para mim na tradução, tá? Final de jogo, após a campanha, uma nova variante Kemono aparecerá no mundo, maior dificuldade e algumas surpresas. A gente vai falar mais sobre isso no futuro, né? Eles deixaram claro que, por enquanto ainda, não vão abordar essa questão do endgame. Mas, aparentemente, novas variantes e monstros mais desafiadores vão estar ali na parte final, né? Do jogo no endgame, no pós-campanha. Sobre monetização, que é uma das coisas que o pessoal que está vindo aqui no canal mais está desconfiado, né? Por ser um jogo publicado pela EA, o jogo é desenvolvido pela Omega Force, mas publicado pela EA. A gente tem questionado a questão de monetização do jogo, né? Ah, vão encher de monetização, roupinha, vão... Padrão EA, né? E eles falaram, olha, todo o conteúdo de pós-lançamento é gratuito. E, até o momento, sem planos para microtransações, tá? Então, acho que tudo no jogo, por enquanto... Pelo menos, a gente não sabe se no futuro pode mudar, né? Mas, segundo a resposta dele, sem planos para microtransações. Ou seja, tudo que está no jogo, a gente consegue fazer simplesmente jogando e conquistando jogando, tá? Óbvio que é o início da franquia, as coisas podem mudar no futuro, eles podem, sim, pensar outras formas de monetizar o jogo no futuro, Mas, no momento, pelo menos, no lançamento desse jogo base, sem planos para microtransações. O que é uma notícia excelente para quem estava questionando aí, né? O serviço da Electronic Arts nesse jogo, pensando que ela poderia interferir muito, né? O jogo da Omega Force, então, uma boa notícia. Sobre demo, né? Foi questionado se haveria uma demo, alguma forma de jogar, e tem uma notícia boa aqui também. Os assinantes da EA Play, ou do Game Pass Ultimate, poderão jogar o teste de 10 horas a partir do dia 13 de fevereiro. Daqui a 10 dias, do dia que está sendo gravado esse vídeo, muito bom, meus amigos, muito bom. Se você já é assinante do Game Pass Ultimate, ó, vai acessar antecipado e tem o direito de jogar 10 horinhas do game aí, tá bom? E também assinantes do EA Play. Modo de qualidade. Lembram de eu comentando com vocês que eu estava achando o marketing desse jogo muito esquisito? Os jogos, é um jogo de nova geração, exclusivo de consoles de nova geração, e não saiu nenhum vídeo em 4K. O marketing estava estranho, né? Os vídeos estão saindo tudo em 1080p. Pois bem, meus amigos, agora está tudo explicado. Eles falaram que a versão de nova geração PS5 e Xbox Series X está rodando em 1080p 60 frames, tá? Modo de desempenho, ou seja, não tem modo 4K 60, velho. A equipe de desenvolvimento da Omega Force parece estar parada no tempo aí, em relação à otimização. Ou é questão de engine deles, dos caras, que é engine velho e engine ruim, né? Para não conseguir rodar um 4K 60 aí nesse jogo, pô. É algo que vai pesar muito negativamente contra eles, né? Mas pelo menos está rodando 60, 1080, 60. E a outra opção vai ser rodar em modo qualidade, que é 4K 30 fps, tá bom? Então, está explicado por que os vídeos do YouTube deles estão saindo em 1080p e não em 4K, pessoal. Eles estão focando aí na resolução do modo desempenho, beleza? Temos aqui modo cooperativo. Os visitantes podem interagir com seus karakuri, as ferramentas que você coloca no mundo, né? E construir as suas próprias, apenas quem está rosteando o mundo tem a capacidade de destruir os karakuri. A dificuldade vai aumentar de forma dinâmica, depende de quantos caçadores estiverem presentes. Então, se entrou um novo caçador, automaticamente o jogo já rebalanceia, tá? De forma dinâmica mesmo. Você pode jogar completamente sozinho, offline. Online, você pode pausar, que é algo que o pessoal de Monster Hunter pede muito, né? Essa questão da pausa. Crossplay completo entre consoles e PC, o que é excelente também, né? Poder jogar com seus amigos aí, independente da plataforma, é uma vantagem enorme. Galera do Playstation, jogar com a galera do Xbox, jogar com a galera do PC. Vamos reunir essa galera toda, por isso que eu falo, cola lá no Discord e bora jogar junto. E pra aplicar uma tag ao hospedar uma sessão pra que outras pessoas possam encontrá-lo, é útil, né? Pra amigos e pra comunidade. Você pode usar esse esquema de tag lá dentro do jogo. Nenhuma progressão cruzada ou cross-save por enquanto, anunciado. Então, tem crossplay, mas não tem cross-save. E não há planos atuais pra clãs e guildas no jogo por enquanto, tá? Personalização. NPCs chamados Tsukomo, pequenos seres celestiais, Karakuri, que você pode trazer com você através do seu Logo Adult. Podem ser coletados ao longo de suas viagens. No jogo solo, eles podem ser escolhidos pra segui-lo como companheiro de Yaa. Será que é tipo os gatos? É que esses bichinhos que a gente vai pegar vão ser tipo o Palamute, tipo os amigatos no Monster Hunter? É o que parece. Você pode utilizá-los pra apoiá-los em uma caçada de várias maneiras. Há 50 na primeira zona. Essencialmente o Pálico com suas próprias habilidades. Ah, parece que ele é o Pálico do Monster Hunter. Essas criaturas que a gente vai pegar aí. Que vão podendo nos ajudar, né? Mais ou menos isso que eu imaginei mesmo. Você pode desbloquear e criar Karakuri exclusivos na cidade pra permitir que você mude a sua aparência após a criação. Você pode desbloquear e criar Karakuri exclusivos na cidade pra permitir que você mude a sua aparência. Beleza. Pode mudar sua aparência depois. Armas. Atualmente são 8 armas no lançamento. Os desenvolvedores sentem que estão bem equilibradas. Armaduras. Você pode misturar e combinar peças de armadura. Os ornamentos podem ser criados e adicionados à sua armadura para adicionar personalização. Isso deve ser simulado aos adornos, né? Nenhum projeto de armadura feminina atualmente. Ou seja, vai ser um único design de armadura, tá? Unisex. Então não tem separação de armadura feminina e masculina como é no Monster Hunter. E pra fechar a parte de combate aqui, existem efeitos de status e doenças como envenenamento, retardamento, pelo gelo, entre outros. E esses podem ser aplicados a caçadores e também podem ser aplicados aos próprios kemonos. Esse pode ser combatido com certas armaduras que possuem resistências ou escolhendo uma arma que tenha um elemento que corresponde à fraqueza elemental daquele kemono. Então é o esquema básico, né? De trazer a skill que protege você contra aquele elemento, contra aquele status. E se você tiver esse elemento ou status, você pode causar, né? Infligir esse status ou elemento no kemono. Basicamente. Cura e buff são embutidos nas engenhocas. Cada cura é nos sistemas de alimentação. Você pode absolutamente ter um loadout, onde pode atuar como suporte do grupo com cura, buffs de defesa e escudos de bolhas. E, por fim, por fim é isso. Só falando daquele final blow, que é o golpe que você dá no final da batalha, né? Ele é uma animação que finaliza a caçada de forma gratificante, mostrando a tela com as recompensas e o tempo de caçada. Então essas foram as principais informações reveladas aí durante o AMA, né? Que é esse evento que eles fizeram com os desenvolvedores lá no Reddit. Ficaram de trazer mais informações na semana de lançamento. Se eu não me engano, a partir do dia 13, eu acho. Ou a partir do dia 10, algo assim. Então é só ficar ligado aqui no canal, que eu vou trazendo para vocês as principais novidades, tá? Assim que tiver novidades, eu vou informando vocês, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha concluído o objetivo dele, de informar, trazer muita informação aí para você que está pensando em jogar o game. Se tiver alguma outra dúvida, alguma coisa, pode deixar nos comentários, porque se eu souber, se eu não souber, eu tento ir atrás para ver se a gente já tem a informação disponível. E é isso. Eu espero conseguir uma cópia de review desse jogo e pretendo trazer bastante conteúdo deles aqui para você. Para vocês, assim como eu faço com o Monster Hunter. Guias, né? Builds, curiosidades, dicas, enfim. E reunir para a gente jogar juntos, tá bom? Então, se inscreve aí e fica ligado, ativa o sininho para não perder as principais novidades. Eu vejo vocês também lá no nosso Discord. Então é isso. Se você quiser apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador desse canal. O apoio de vocês é importante demais. Dá uma olhada no botãozinho azul aí de ser membro, as opções disponíveis. Dá uma olhada nos links que eu deixo na descrição também. Se você for comprar console, jogos, acessórios, acessando pelos meus links aí, você apoia demais o meu trabalho, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho